O que é isso? Olá, boa noite. Olá, Karina, Grécia. Hoje no nosso Arpas e Resenhas, nós temos um convite especial. Convidamos o arpista Victor, ex-aluno da Vanja Ferreira. E da Cristina Braga. Ele vai bater um papo gostoso com a gente aqui. Eu aqui com a minha caneca do esporte. Luana, Rodrigo. Olá. Espera o pessoal entrar. Olá, olá. Pessoal entrando. Boa noite, pessoal. Oiê, Luana. Oiê, Luana. Olá, Luana. Alcia, boa noite Victor, você está pronto? Boa noite Boa noite, Júlio Boa noite, obrigado por aceitar esse convite louco Não, imagina, eu que agradeço o convite É sempre bom compartilhar nossas experiências com nossos amigos, nossos colegas artistas Isso, legal Victor Então, vamos começar a nossa entrevista em forma de bate-papo Você quer tocar alguma coisa ou quer já começar o bate-papo? Eu vou tocar então para aquecer, dar uma aquecidinha, né, gente? Legal Vou tocar a minha tomofose 1 do Philip Glass, tá? Ai meu Deus, que maravilha Tá me pegando bem aí? Tá bem Obrigado 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 E aí Arrasou! Arrasou! Estava em outro lugar, já voltei já. A música acabou, voltei. É engraçado, porque a música minimalista, embora ela siga essa coisa do menos é mais, eu acho legal justamente essa capacidade, não só a música minimalista, como qualquer outro tipo de música, claro, mas a música minimalista em si, que ela tem mesmo essa capacidade de desconectar a gente do agora e levar a gente para onde a gente gostaria de estar, que é justamente num mundo sem tanta informação. Essas bombas que a gente recebe todo dia de informação, com a tecnologia e tudo mais. Então, é isso também que eu gosto um pouco na música minimalista, que ela convida a gente mesmo a... Espera aí, né? Eu não preciso de tanta informação agora. Deixa eu curtir o mínimo que eu consigo, né? E é bom, porque a gente pode fazer música com pouco. Maravilhoso. Eu queria estar aí no Rio, né? Mas eu estou aqui em Pernambuco. Fui aí um pouco da boca aí. Com a música. Então, Victor, como a harpa entrou na tua vida? Como surgiu o interesse pela harpa? Então, vamos lá. Eu não sei qual foi o ponto exato que eu me interessei por harpa. A minha mãe me diz que foi uma vez que eu vi uma apresentação na TV Cultura, de uma orquestra, e quando apareceu a harpa, eu logo fiquei encantado na televisão, né? Mas... Então, eu falo que foi aí. Foi aí. Eu era pequeno e foi na televisão. Então, eu era criança, então fui crescendo, né? E um dia eu cheguei para a minha mãe e falei, quero fazer aula de harpa. Aí ela levou um susto, assim, na hora. Harpa? Mas a gente não conhece ninguém que toca harpa. Lá na minha cidade, né? Que é Teresópolis. Não tem harpa. Ninguém toca harpa. Aqui não tem harpa. Escolhe outra coisa. Harpa não tem. Aí eu falei, tá bom. Então, eu quero tocar saxofone. Por causa, na época, da Lisa Simpson. Aí a gente foi atrás. Tinha um... Tem um centro cultural lá em Teresópolis, né? Que oferece aula. E a gente foi, conversou com o professor de sax. Só que ele falou que só dava aula para os alunos que tivessem um instrumento. Ele não dava aula para alunos que não tinham instrumento. E o centro não oferecia, né? Para emprestar, para alugar. Não oferecia. E aí a gente foi atrás para comprar o instrumento e viu que era muito caro. Então, minha mãe falou, olha, a gente não tem condição de comprar um sax para você. Ou você vê outro instrumento ou então você vai fazer outra coisa. Aí eu meio que desisti, né? Da música. E tempos depois, anos depois, eu comecei a frequentar uma igreja. Que é a Batista. E a Igreja Batista é conhecida justamente por ter esse foco na música, né? A música na Igreja Batista é muito forte. E eu comecei a fazer aula de piano. Porque eu pensei, vamos, já que não tem harpa, vai piano porque é o mais próximo que a gente tem. Aí comecei a fazer aula de piano e etc. Aí no meu terceiro mês de aula de piano, nós fomos para o congresso de músicas. De música das Igrejas Batistas. Tô ligado. Eu fui, né? Mesmo com três meses, eu vou para curtir, para conhecer o pessoal e etc. Aí, menino, quando eu cheguei lá na igreja, no congresso, tinha um banner enorme do concerto da noite, que era com a Vanja. Eu fiquei maluco na época. Chamei todo mundo da minha igreja e falei, não, tem que assistir porque eu tenho que falar com essa mulher. Porque agora é a minha oportunidade de tocar harpa, de aprender harpa que eu sempre quis. Então, aí, eu assisti o concerto dela lá, lógico, na primeira fileira, lá com a cara nela. E aí, quando acabou o concerto, eu fiquei meio receoso. Porque eu fiquei pensando, e se ela não tiver interesse, ou não quiser conversar comigo, não sei o quê? Essas coisas que a gente tem, né? Aí uma amiga minha da igreja falou, não, já tá aqui, vai lá e fala. Aí eu subi, né, todo tímido, porque eu não conhecia a Vanja, né? E aí, a Vanja, daquele jeito dela, quando eu falei que queria estudar harpa, ela, vem então, senta aqui na harpa, tira a foto, vamos combinar a primeira aula, você vai para o Rio de Janeiro, vai fazer aula comigo, leva seus pais para conversar comigo. Aquele jeito da Vanja que a gente conhece, né? Então, e aí fui, aí eu liguei para os meus pais, super empolgados, ah, não, porque eu conheci uma pista, aí já combinou de fazer aula, ela quer conhecer vocês e não sei o quê. Aí eles falaram, tá bom, quando você chegar em casa, a gente conversa. Aí eu cheguei em casa, falei, quero fazer aula. Só que a Vanja, lógico, dava aula na casa dela, no Rio de Janeiro. E eu nunca tinha ido no Rio de Janeiro, nem os meus pais. Então, eles ficaram assim, você vai para o Rio de Janeiro, cidade perigosa, cidade grande. Ah, sim. Ah, sim. Aí eu falei, ainda tive o que falar, eu não vou sozinho, porque ela quer conversar com vocês dois. Então, vocês dois também têm que ir comigo. E aí, depois de muita luta, eu consegui convencê-los de a gente ir para o Rio. Aí eles assistiram o concerto da Vanja no MAM. Depois conversaram. E aí, sim, foi tudo se ajeitado, eles aceitaram. E aí, um mês depois, 15 dias depois, eu fiz a minha primeira aula de arpa na casa dela. Eu só esqueci o ano, Vanja, se você estiver me olhando aqui, me vendo aqui, desculpa, mas eu esqueci o ano. Eu acho que ela vai assistir depois, ou vai chegar no final. Eu acho que, se não me engano, ela foi tocar em algum outro lugar. Ah, tá. Mas eu acho que depois ela assiste. Então, próxima pergunta. Você se inspira em algum artista nacional ou internacional? É uma pergunta tão óbvia, né? Então, só para responder essa pergunta, eu só vou pegar uma ponte do outro assunto. Que aí eu comecei a fazer minhas aulas com a Vanja, né? E aí, chegou um determinado ponto que eu cheguei para ela e falei, eu quero fazer o vestibular de música. Quero fazer o PHE. E isso eu não tinha nem dois anos ainda de arpa. Aí, ela olhou, pensou... Ela conversou bastante comigo e falou, olha, a responsabilidade é sua. Quem vai ter que estudar para um caramba é você. Então, eu estou aqui, eu te ajudo. E assim a gente fez. Estudei, estudei, estudei para o vestibular. Não saía de casa. Eu só saía de casa para trabalhar. Meu? O resto, eu estava estudando para o PHE. Eu só saía de casa para trabalhar e para ir para o Rio de Janeiro fazer aula com ela. E nesse meio tempo que eu estava estudando para o PHE, a Cristina Braga, que foi minha professora na graduação, foi tocar em Teresópolis. Óbvio, óbvio. Não sei também. A Cris, eu já vi que ela está aqui na live. Mas eu não sei se ela lembra disso. Ela foi tocar em Teresópolis. E lá eu falei com ela. Falei, ai não, porque eu estou estudando para o PHE. E ela falou, não, estuda sim, vai, faz a prova. Vai ser ótimo te ouvir. E assim foi. E a gente foi, eu fiz a prova e passei. Ó! Passei. Então, as artistas que eu me inspiro, né? Nacionais são a Vanja, porque afinal de contas foi a minha professora. E a Cristina, claro, porque o nome da harpa, né? Cristina. E também, super artista, maravilhosa. Então, sempre que posso, eu me inspiro com ela. Eu estou aqui, né? No Anaitê, que é o espaço dela. E é muito bacana. As duas me ajudam bastante, né? E internacional, Lavínia Major, né? Claro, que foi por ela que eu descobri as peças do Philip Glass na harpa. Que ela também gosta, ela também toca, né? Ela é uma grande intérprete do Philip Glass. Então, também gosto bastante dela. Duas maravilhosas. Três maravilhosas. Ah, Cris tá aí, Cris. Boa noite. Ah, tá aqui. Então, vamos prosseguir. Eu vasculhando, algum tempo atrás, suas redes sociais, que eu gosto muito de stalkear. O pessoal não me conhece, mas eu conheço a vida do pessoal. Eu vi uma foto, meio louca, de uma harpa, eu acho que num WC. Exatamente. Como é que aconteceu aquilo? Então, eu vou explicar, tem uma explicação muito lógica e plausível pra isso. Obrigado. Eu tava fazendo um festival da OSN, né? Da Sinfônica Nacional, da UF, que é a Orquestra da Vanja. Conexões Musicais, o festival. E eu não sei, eu não lembro se foi na primeira ou na segunda edição, que eles colocaram as arpas, todos no camarim feminino. O camarim feminino fica num segundo andar, em cima da onde a orquestra se apresenta, lá no Cine Teatro da UF. E eles colocaram todas as arpas no camarim. Todas elas. Dentro de um camarim. O camarim é grande, etc., com dois banheiros e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Aí a gente chegou, né? Todo mundo se conheceu, se apresentou, cada um tocou um pouquinho. Aí, na hora de dividir as arpas da aula, pras arpas que vão, iam ficar pra estudar, como que a gente ia fazer pra deslocar as arpas se tavam no segundo andar, com escada, ficar subindo e descendo a arpa. Impossível, né? A gente que é arpista, é impossível isso. Então, qual foi a solução? Coloca a arpa dentro dos banheiros. Coloca as arpas dentro dos banheiros, que enquanto a Vanja dava uma aula, a gente tava estudando dentro dos banheiros. Mas, assim, o camarim era enorme. Enorme o camarim, enorme. Tanto que tinha dois banheiros no camarim. Então, cada banheiro ficou com uma arpa e ficou mais a arpa que a Vanja dava aula. E foi daí que surgiu a foto da arpa no banheiro. Mas isso foi pra gente poder estudar. Enquanto ela dava as aulas do festival. Meu Deus! Eu acho que isso já aconteceu em algum outro festival. Parece que eu já vi. Eu acho que foi a Rayana, se eu não me engano, lá em Jaraguá também, que ela estudava no banheiro. Eu não tenho certeza se foi a Rayana. Mas tem uma história dessa também, em Jaraguá, que botaram e enfiaram a arpa dentro do banheiro pra estudar também. Mas, Victor, foi legal? Foi legal o estudo? Não, foi. A gente não usava aqueles banheiros. Não usava. Pelo menos que eu não tenha visto ou sentido. A gente não usava os banheiros. A gente usava muito os banheiros da UF. Aqueles eram realmente só pra estudo. Graças a Deus. Graças a Deus. O que importa é estudar, né? Exatamente, exatamente. E assim, a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Porque, assim, situação de arpa no país já é difícil. Aí, quando tem, a gente dá os nossos pulos. E a Cris está falando, fora que a acústica é maravilhosa. Realmente, a acústica do banheiro é maravilhosa. Inclusive, a gente pode até lançar uns concertos, assim, no banheiro. Até o harmônico fica mais bonito, né? É. É. Mas, enfim, foi também pra... A gente estava se virando com o que tinha. Ah, então essa é a explicação. Porque eu fiquei pensando, esses anos... Eu digo, meu Deus, eu tenho que encontrar esse menino. E eu tenho que perguntar por que aconteceu aquilo. E como aconteceu aquilo. Daquela arpa lá no banheiro. E eles bateriam uma foto que estavam estudando lá. Foi só pra registrar o momento também. Estudos no banheiro. Porque a gente vê, a gente estuda... A gente está acostumado a ficar dentro de salas, né? Ou, no máximo, num corredor, assim. Lá em Pelotas, quando eu fiz o festival de Pelotas, uma vez eu estudei no corredor. Mas, tranquilo, ali do lado da sala. Agora, banheiro, realmente... É imusitado, né? É imusitado, né? Pronto. Você falou da Vanja, da Cris, mas eu queria que você falasse como foi ser aluno delas. O que você sentiu em ser aluno de duas referências da arpa no Brasil? Pois é. A gente pensa, né? Porque por ser dois nomes de muito peso, a gente pensa que vai ser aquela coisa... Você realmente tem o nervosismo da alma. Mas, assim, você conhece a Vanja. Você conhece a Vanja. Você fez aula com a Vanja, né? Então, tanto a Vanja quanto a Cristina, elas são super acolhedoras. Elas são, como acho que a Cristina até colocou aqui, elas são duas mães, realmente, da arpa. Elas buscam entender, compreender o que a gente está passando ali no momento, ver uma melhor saída pra gente, sabe? Então, assim, eu acho que realmente faz o juiz elas terem esse peso no nome da arpa no país, porque elas realmente são muito excelentes artistas e excelentes professores também. Porque eu também já assisti, né? Aula dos meus colegas e... Impecável. Impecável com todos, sabe? Não tem distinção. Porque a gente sabe que, infelizmente, tem professor que faz distinção de aluno, né? Se o aluno tem um pouco menos de talento, já fica... É. Já deixa um pouco mais de canteio, né? Com a Vanja e com a Cristina, não. E Vanja e Cristina puxam o couro, viu? Elas não dão mole. Não dão mole. Elas puxam mesmo. Puxam. Mas é assim, a gente precisa disso também. E se deixar tudo também correr solto, a gente acaba não saindo da nossa zona de conforto. Então, é tudo necessário. Aprendemos com Dona Cássia. É a liagem da Dona Cássia passando aqui para os artistas do Brasil. É isso mesmo, Baraga. É isso mesmo. Sim, sobre o espaço. Você bateu uma foto linda com essa arpa blue no WhatsApp. Falou que já estava pronto. Muita gente ainda não conhece o espaço o Anaetê. O Anaetê. Isso. O que é o espaço o Anaetê e onde é que fica aí no Rio? Aqui no Rio, ele fica em Engenheiro Paulo de Fronten. É uma cidadezinha pequenininha, perto de Vassouras, para quem conhece. Mas ficar uma hora e meia do Rio. É rapidinho. E o Anaetê é um jardim ecológico voltado para a música. Porque, afinal de contas, é a Cristina e o Ricardo, que é o marido da Cristina, que é contrabaixista, que são os donos. Então, claro que tem que ter música. Então, é um jardim com experiências também de gastronomia e tudo mais, mas que também tem esse foco na música e na ecologia. Então, aqui, primeiro que o visitante chega e já é recepcionado por arpa. Então, já dá aquele tchan. E conhecendo o resto do jardim, do passeio, são vários tipos de jardim. Então, tem o Jardim dos Cristais, tem o Jardim dos Sinos, tem a Árvore das Infinitas Possibilidades, que é muito visitada aqui no jardim. Tem orquidário, tem caquitário, sabe? É o nosso jardim botânico. Claro, né? Fora do Rio de Janeiro. É muita informação, muita, muita coisa, né? Não, aqui tem bastante informação. Aqui tem que vir para visitar e ficar aqui a tarde inteira, porque vale muito a pena o lugar. É muito bonito. Eu não estou falando aqui porque estou puxando o saco da professora. Não, mas pelas fotos, pelo YouTube, pelo canal, porque eu já dei já uma olhada no canal do YouTube, né? Do Ana ET. E eu vi, meu Deus, é muita coisa. Parece que é um mundo, né? Um universo ali dentro. É, e agora tem o pôr do sol aqui do Vale do Café, que fica tudo rosa. Eita, coisa chique. É uma atração mais interessante que a outra. A natureza é uma coisa esplêndida, né? E aqui a Cristina uniu, né? Trabalhou a natureza com a música. A Bia talentosa. Exatamente. Isso, então, Victor. Quais são as tuas atividades quando tu está fora da harpa? O que você gosta de fazer de hobby? Ou você tem alguma atividade? Eu estou sabendo que você mexe com cartas também, né? É, pois é. Então, eu gosto muito de jogar tarô. Eu leio o tarô, né? E eu jogo o tarô. Então, quando eu não estou tocando harpa, eu estou estudando alguma coisa sobre tarô, fazendo novas tiragens, novas leituras de tarô. Mas eu também gosto muito de desenhar, gosto de pintar. Tentei aprender a fazer crochê, mas não estava lindo, mas eu vou continuar. Eu gosto. Eu entro a pintar também, mas eu acho um crochê muito complexo. Pois é. E, assim, é difícil a gente não estar fazendo algo relacionado com a harpa, mesmo quando a gente não esteja na harpa, né? Porque ou a gente está escutando uma música, ou a gente está procurando uma partitura, ou a gente está vendo a interpretação de outra harpista. Então, eu acho que essa coisa, para a harpista, de o que você faz fora da harpa, é uma coisa que meio que não funciona muito. porque, por mais que a gente esteja fora, a gente está sempre ao redor ali, fazendo algo relacionado com a harpa, né? É isso mesmo. Mas as minhas atividades fora da harpa são essas, assim. E eu também gosto muito de ficar à toa. Quando eu estou bem demais, quando eu estou com a cabeça quente. Isso, né? Via de brincar de boa. É. Deitar e ficar olhando para o teto sem fazer nada. É, eu acho que isso também é importante. Vamos fazer isso também. É importante a gente se dar, né? E se não fazer nada, porque não tem corpo também que aguente, né? A gente tem que reconhecer os nossos limites. É isso. Ah, dona Cássia fazia crochê e tricô, fazia os dois. Ai, tá vendo? É coisa de artista. Caramba. Pena que eu não tenho tempo de conhecer ela. É, infelizmente. Né? Então, a pergunta que eu amo fazer. Eu acho que eu já fiz já para a maioria dos meus amigos que tocam harpa. Se amanhã você ganhasse na Mega Sena, qual seria a primeira harpa que você ia comprar? Olha, eu acho que é muito clichê, mas a primeira harpa que eu compraria é uma 23. Um estilo 23 da Lion. Ó! Com certeza. Assim, a primeira, assim, de cara, ganhei, vou comprar, é a 23. certeza absoluta. E depois que eu comecei a trabalhar aqui com a Cristina, que eu comecei a tocar também nessa harpa azul da Kamaki, ela também é muito boa. Ela é muito interessante de ser tocada, ela é compacta, né? Então, facilita nessa coisa do transporte, e tem essa questão da... tem a parte elétrica também, né? Para plugar. Então, ela seria a minha segunda harpa que eu compraria, mas a primeira... A primeira, com certeza... A primeira, com certeza, ia ser uma 23. Toda a certeza. Da Lion, né? Da Lion, sim. Isso. E a segunda seria da Kamaki. A Kamaki. Se eu fosse comprar alguma da Salve, provavelmente seria, provavelmente, uma Ariana. Ah, é? Eu gosto bastante. Acho muito bonito. É. Mas, 23. 23 é meu segundo. Seria a primeira. Seria a primeira. E qual seria o tom da madeira? Então, eu gosto muito daquele tom mais escuro, né? Aquela madeira mais escura. Porque é mó... Mas, eu não sei. Mó... É, eu não sei qual é a... É igual a da Vanja. Igual a da Vanja. Eu não sei se a Laio fabrica ainda com essa madeira, porque eu só vejo, né? A com a madeira clarinha ou a de ouro. A natural, né? Que chama. É, a natural. É. Ou a de ouro. Mas, eu gostaria da madeira mais escura. Eu também. Temos gostos parecidos. Também queria um tom mais escuro. Ó, o Leão tá falando aqui. Cordas, compra corda. Realmente. É essencial. É a harpa e vários kits de corda. Porque é difícil também, né? É, porque corda é caro. Ah, e uma coisa também que eu acho que a gente tem que ter, assim, saindo pelo resumo do azulejo, é chave de afinação. Porque a gente sempre perde uma chave de afinação. Ou some na hora. Nunca tá perto da gente. Nunca tá na harpa. Então, coisa que a gente tem que ter também a chave de afinação. E, inclusive, a Braga, ela tem uma história inusitada com a chave que ela colocou num post dela que depois a gente tem que conversar pra ela dar mais detalhes. Porque foi muito engraçado. Quando ela postou, eu comecei a ler, eu comecei a rir aqui em casa. Porque ela ia tocar e ela perdeu e depois encontrou a chave dela. E quando encontrou, se não me engano, tava no sapato. É isso, Braga? Braga tá aí ainda? Eu acho que ela encontrou no sapato ou foi na bolsa. Não lembro. Essa história eu não sei. Foi. Foi uma postagem dela. Foi uma postagem dela. Então, prosseguindo. O teu gosto musical, o que você gosta de escutar? Fora o repertório da harpa. Então, eu gosto muito de pop, indie e rock. Rock vem menos. Mas pop, assim, essas coisas que tocam... Tô ligado que você gosta do gótico. Gosto, gosto do gótico. Gosto do gótico. Mas... Assim, fora da harpa, esses são meus... Meus estilos favoritos. Mas agora, falando de dentro da harpa, eu gosto sempre de levantar uma questão que a gente que é harpista, a gente sabe a história das danças e do Introdução e Alegro, né? Que as duas foram encomendadas pra ver qual harpa era melhor e tudo mais. E assim, por mais que as danças tenham perdido... Introdução e Alegro se mostrou melhor na harpa, eu acho as danças muito superior à Introdução e Alegro. Assim, é muito bonito. As duas, a Introdução e Alegro é muito bonito. Mas, assim, dança, gente. Não tem como comparar danças. Eu acho que, assim, quando o Debussy, ele tava, assim, no auge da criatividade, da composição dele, ele foi lá e escreveu as danças. Porque não tem como. O negócio é demais de bonito. Legal, senhor. Agora, uma pergunta de responsa que eu mandei. Eu não sei se você gostou muito ou achou muito inusitada demais, mas se você fosse o nosso presidente da República, olha a pergunta de responsa. O que o senhor faria pra melhorar a vida dos nossos colegas músicos e, em especial, os harpistas, tá? O que o senhor faria pra melhorar a nossa vida? Sim, também. No Brasil, acho que a primeira coisa que eu começaria a fazer seria investir em cultura e educação. Bravíssimo. Porque são coisas que devem se andar juntas. Ensino de artes, falando de educação, ensino de artes em geral é uma coisa também necessária pra formação do ser humano. Embora o pessoal fale que não, são só as exatas. Sim, as exatas. As ciências têm sua importância, as ciências têm sua importância, mas arte também tem sua importância. A arte também molda o caráter da pessoa, molda quem ela vai ser durante o crescimento. Então, eu acho que é importante a gente unir a cultura com a educação. E aí, depois de trabalhar na base, porque a gente precisa de uma base mais sólida com isso, né? Olha o que o Leão está colocando. Arpa a cada um quilômetro nas ruas, que nem o orelhão. Ai, meu Deus, que sonho de consumo. A gente vê um cara tocando violino a cada um quilômetro na rua, tocando violão, por que não tocando uma arpa? É tudo questão de planejamento. Uma loja de instrumento musical, pelo menos encontrar, nem que seja uma arpa usada, mas encontrar, né? É. Está longe. Então, e aí, depois, depois dessa base de educação com cultura, aí sim, porque depois que a gente se investe, que investir na educação, que o povo brasileiro começar a ter interesse, é que aí, falando agora de arpa, é aí que as fábricas de arpas podem ter mais interesse de abrir uma fábrica, que é uma unidade aqui no Brasil. Porque também não adianta chegar agora e falar assim, ah, tá, vem cá, Lion, vem cá, Camaki, vem cá, Salve, abre uma fábrica aqui para eles fabricarem um trilhão de arpas e ficar parado, porque o povo não conhece, o povo não tem interesse, não gosta, sabe? Então, eu acho que tudo vem da raiz, né? A árvore cresce pela raiz. Então, primeiro, a gente abre, a gente coloca o mel na boca do povo, aí o povo sentiu o gosto bom do instrumento, aí sim a gente começa a trazer esses investimentos exteriores, que também, para acabar com esses preços absurdos de importação e tudo mais. que eu, particularmente, acho que não faz sentido ter taxas tão absurdas de arpa no Brasil, já que não tem, pelo menos de pedal, não sei como que estão o pessoal agora fazendo a arpa aí, mas não tem uma fábrica de arpas brasileira, porque se tivesse uma fábrica de arpas brasileira, o imposto dava para entender que era para ter competição, para o pessoal preferir o nacional, mas não tem, então, não tem por que barrar o que está vindo de fora, tinha que ser o contrário, tinha que ajudar. Mas isso, infelizmente, assim, só quem vive, só quem conhece é que tem cabeça para pensar nisso, o pessoal que geralmente está lá nos representando, não sabe, não procura correr atrás para saber e vai levando como está, infelizmente. Infelizmente, sofremos por causa deles, não pensam. Exatamente. Exatamente. Porque lá fora, a arpa já é um instrumento caro, em dólar ou em euro, já é caro, ponto. Aí, quando chega aqui, a gente ainda tem que pagar mais caro ainda, por quê? Por uma falta de um pensamento, de um raciocínio tão básico. Então, a gente ainda tem um longo caminho para percorrer, mas, com fé, a gente consegue, a gente vai conseguir e a gente vai mudar esse cenário. Vitor para presidente! Vitor para presidente! Eu voto, você vota aí, viu? Próxima pergunta para fechar. E quem quiser, pode mandar sua pergunta aí para o Victor. Victor, qual a tua opinião sobre essa movimentação que está tendo atualmente dos arpistas brasileiros nas redes sociais? Pessoal colocando bastante material, gravando vídeo, fazendo reels, colocando material no YouTube. O que você acha? então, eu fico meio dividido, sabe? Nessa questão. Porque, assim, embora a tecnologia e a pandemia tenham apresentado essa nova maneira dos músicos, dos artistas em geral, se apresentarem e divulgarem as coisas, lugar de artista é no palco. Não é atrás de uma câmera ou de, seja do que for, gravando e gravando e gravando. Não estou excluindo que a gravação seja uma coisa ruim. Não, não é nada disso. Eu só estou mesmo ressaltando que o lugar de a gente ver um artista é num palco, né? É numa apresentação ou em qualquer outro lugar que seja num recital, sabe? Mas, o bom, o lado bom da tecnologia e da pandemia foi que, de certa forma, eu acho que os arpistas acabaram ficando mais unidos, né? Como também está tendo essa movimentação agora no grupo do WhatsApp sobre as novas gerações, a nova geração de arpistas na orquestra, né? O que pode ser feito da formação para ajudar. Então, isso é um ponto legal, isso é um ponto interessante, né? E, assim, gravar também é ótimo, né? Porque também, às vezes, nem sempre a gente tem a oportunidade de ficar num palco se apresentando, etc. Nem todo mundo tem essa facilidade. Mas, o que eu acho que a gente não pode deixar acontecer é deixar os artistas saírem do palco para ficar só atrás de uma tela de celular, sabe? A gente tem que... Tudo... Dá para dosar, dá para equilibrar. Mas eu acho que o lugar de artista é no palco, né? Majoritariamente, principalmente, no palco. Pode estar atrás da tela, sim, mas no palco. Mas eu também entendo que, né, o momento agora ainda não é o melhor por causa da pandemia e tudo mais. a passos lentos para voltar, né? Tomando cuidado com a máscara e tudo mais. Então... É louco porque isso passa e logo eu já não aguento mais. Não aguento mais. ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais. Mas... Justamente por isso. E até porque eu acho que é muito melhor você ir, por exemplo, até um teatro que você conhece. O teatro, conhece a história, né? Da cultura e tudo mais. Você está ali sentado no palco, na plateia, de frente para o palco, sentindo toda aquela energia, aquela emoção, que é diferente. É muito diferente você estar sentado numa plateia do que você está olhando pela tela do celular, né? Então, o que eu acho é isso. É legal, sim, ter as gravações e tudo mais, mas eu acho que o lugar de artista é realmente no palco. Mas, por outro lado, também, eu acho muito interessante o que está acontecendo no grupo do WhatsApp, que essa geração, né? Que está agora na orquestra, se movimentando, se ajudando para ajudar justamente a nossa geração. Porque é a nossa geração que vai assumir as orquestras, né? Então, eu acho muito legal, porque, embora músico tenha aquela fama de que é um querendo matar o outro, um querendo derrubar o outro, né? Muito instrumentista tem isso. Então, está aí a harpa mais uma vez provar que até o ser humano ainda é capaz de ser gentil um com o outro, né? Para ajudar um a ajudar os outros. Isso, realmente, eu gostei bastante. É isso aí, senhor. Está com sua caneca, vamos brindar, para? Vou brindar com um chazinho. Tchim, tchim, tchim. Qual chá? Desculpe ser intrometido. Na verdade, não é chá, não, é água saborizada. Ó, que chique. Eu fico aqui no meio de canela mesmo, com maçã. Alguém fez alguma pergunta? Você viu isso? Alguém tem alguma pergunta para o Victor? Pessoal aí do Rio? Cleo? A Braga? Pessoal de São Paulo também, tem alguma pergunta para o Victor? Ou ele está liberado a tocar e nós encerrarmos? Podemos? Você tem alguma pergunta, Júlio? Eu acho que eu já fiz todas, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu quero bolar uma brincadeira com você na harpa. Então, é fazer dois glissandos. Um glissando de um milhão de reais e um glissando de um cachê de 50 reais. Uma pessoa que não quis lhe pagar direito. sabe? Uma demonstração na harpa. Arpa maravilhosa. Que harpa linda. Primeiro, você quer glissando de um milhão de reais. Não, não. Primeiro, eu quero mostrar às pessoas que quando for contratar um artista, um músico em geral, pague aquilo que realmente foi proposto. Não fique com pirancagem, não. Pague o certo. faz um glissando para uma pessoa que ele queria lhe contratar, mas ficou chorando para baixar o preço. Vamos fazer o seguinte. Primeiro, eu vou fazer o glissando com cachê. Bom, tá certo. Tá. Veja a beleza do glissando bem pago. Vale a pena você pagar? Vale sim. Você está vendo? Agora eu vou fazer um glissando para uma pessoa que chora o cachê. Isso, um glissando mal feito porque a pessoa não quis pagar o cachê correto. Na verdade, eu fiz o mesmo glissando com os dois porque a gente tem que provar o nosso valor. Sabe? Se as pessoas não reconhecem, é um problema delas. A gente que tem que dar o nosso nome. Então, assim, um cachê que eu aceitei para tocar por 50 reais, eu vou tocar tão, vou me esforçar para tocar tão bem quanto um cachê que vai me pagar um milhão de reais. Mas saiu mais de neve. É mais como se fosse calar a boca. Sabe? você chorou, mas eu estou aqui com o meu profissionalismo. Você não reconheceu, mas está aqui. Entreguei o meu melhor. Até porque a gente não sabe quem também está assistindo a gente tocando. Pode ser que naquele cachê de 50 reais esteja algum, alguém disposto a pagar um milhão de reais. a gente nunca sabe. Então, assim, eu penso dessa forma. Independente do valor do cachê, a gente tem que entregar sempre o nosso melhor. Mas, claro, que também cabe a gente a mostrar o nosso valor. Justamente, né? A gente tem que nos valorizar. Matar de estudar, se matar para fazer uma coisa que, querendo ou não, consumiu o seu tempo, pode ser pago. Exatamente. É isso mesmo. E o que que você vai tocar para encerrar aqui essa live? Se despedir do Uau. Ninguém fez pergunta, então, né? Não tem pergunta, né, pessoal? Então, vou tocar, se alguém fizer pergunta, a gente responde depois que eu tocar. Pode ser? Pode ser. Então, para finalizar, eu vou tocar outra peça do Filho do Glass. E é um filme que se chama Coialis Cártese. Nome difícil. É, difícil. Depois, se alguém quiser, eu escrevo ali depois como é. Mas é a música, é o tema de um filme que eu não sei se alguém conhece. É um filme que não tem aúdo. É, Victor, Victor, a Braga, o Lucas está falando, o Ney, está falando que a Cris está falando para você falar sobre Amor e Ti. Sobre? Sobre a Dama da Camac. Ah, Isabelle, Morreti. Então, o meu primeiro contato com a Morreti foi no Talhé Intinerante de Arpas, que esteve aqui, que ela veio dar aulas aqui em Vassouros, que veio arpistas de vários pontos do Brasil para ter aula com ela. e ali a gente já dá para perceber é o mesmo caso que eu falei no início da live, pela pessoa ter o nome da Arpa, a gente já pensa que a pessoa é intocável. Mas a Morreti também é um outro exemplo disso que não, ela é super acessível. Porque depois, foi ano passado, se eu não me engano, ela esteve aqui no Anaité, no Jardim, e eu tive a oportunidade de estar tocando e ela passando e escutando e tudo mais. E a Morreti, ela é a simplicidade em pessoa. Ela é a simplicidade em pessoa. Ela é acessível, ela é fofa demais, ela trata todo mundo bem, ela sempre fala com você com sorriso, embora a gente saiba que franceses, a gente já se conhece, que eles são meio mal educados, mas a Morreti não é nada disso, ela é super acessível, ela sempre fala com você com sorriso, então ela me ouviu tocando aqui umas vezes e ela foi super fofa porque ela foi embora e não conseguiu falar comigo no final, então ela deixou uma carta para mim, ela escreveu uma carta para mim, se desculpando por não ter conseguido falar comigo no final, e que tinha gostado da minha música, que ela viu, que ela viu que eu realmente toco com coração e tudo mais, eu tenho até a foto da carta que ela deixou no meu Instagram, caramba, oi? caramba, é, então, justamente para o pessoal ter a noção do ser humano incrível que a Movit é, né, então, tomara que tenha muitas oportunidades ainda de a gente ter mais aulas com ela aqui no Brasil ou na França ou em qualquer lugar, porque, além dela ser essa pessoa maravilhosa, acessível, né, que está sempre com um sorriso no rosto, não precisa falar, né, a arpista, o nível de arpista que ela é, porque todo mundo conhece, né, todo mundo sabe, então, assim, eu espero mesmo que a gente consiga compartilhar mais ou menos com a Mohiti, porque vale super a pena pelo ser humano que ela é. Maravilha, tudo, mais alguma pergunta pessoal? Mais nenhuma? Então, Victor, vamos encerrar você tocando. Vou tocar com a Inis Katz. Sim. com a Inis Katz. 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 Inis Katz. comA Inis Katz. Amém. 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 Voltei. Você me viu aí do lado da arpa. Pronto, já voltei. Acabou? Quase. Victor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a você. Pessoal também que participou, mandou aí seus corações. Muito obrigado. Vocês são demais. E é isso, pessoal. Muito obrigado, Gui, gente. Muito obrigado a todo mundo que esteve aí. Qualquer coisa, qualquer dúvida sobre as músicas também, quem quiser saber, pode me mandar um direct que eu passo o nome. Cleo, Karina, Carol. Obrigado, pessoal. A gente pode terminar com outra música. O que você acha? Vai, eu vou voltar aí pro Rio. Agora, eu vou com a Metamorfose 2, agora, que é a minha favorita. E a favorita de muita gente também, inclusive da Bárbara. Está inspirado, né? o álcool de todo. Um álcool de todo. Um álcool de todo. Amém. 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 Voltei. Estava lá nas lavandas, deu tempo de eu voltar antes de terminar a música. Victor, muito obrigado. Obrigado a você, Júlio, pelo convite. Agora eu espero ansioso pelas entrevistas dos meus outros colegas também. Lucas. Também quero, viu? Claro, com certeza, todos. Lucas, o Rafa. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Até o próximo Arpas e Resenhas. Um cheiro. Tchau. Tchau.